Eu era um pouco da tua voz violenta, Maldoró, Quando os cílios do anjo verde enrugavam as chaminés da rua onde eu caminhava E via tuas meninas destruídas como rãs por uma centena de pássaros fortemente de passagem Ninguém chorava no teu reino, Maldoró, onde o infinito pousava na palma da minha mão vazia E meninos prodígios eram ser viciados pela alma ausente do Criador Havia um revólver imparcialíssimo, Vigiado pelas amebas, no telhado ruído pela urina de tuas barboletas Um jardim azul sempre grande deitava móduas nos meus olhos injetados Eu caminhava pelas aléias olhando com alucinada ternura as meninas na grande farra do canteiro de insetos baratinados Teu canto insatisfeito semeava o antigo clamor dos piratas trucidados Enquanto o mundo de formas enigmáticas se desnudava para mim em leves mazurcas O que é isso? O que é isso? O que é isso?